Olá, eu sou Lia Weiner Schuchman e esse é o Entrevista Brancitude. Há muito tempo nós, brancos, temos nomeados os negros e indígenas, mas pouco se fala sobre o que estes grupos pensam sobre nós. Para saber quem são os juruás, nós vamos entrevistar hoje a pesquisadora e psicóloga Janine Nunes. Janine, seja bem-vinda, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço, é uma honra falar sobre esses temas, como uma pessoa que eu admiro tanto também, o trabalho, a trajetória e também porque é um tema muito importante para a nossa luta. Então, agradeço muito o convite, fico muito feliz de participar. Janine, a branquitude tem uma característica que é a de nomear os outros, indígenas, negros, e não se nomear muito. Mas há mais de 500 anos, o povo Guarani, que você faz parte, tem chamado os homens brancos de juruá. O que é o juruá? Então, Lia, juruá vem de juru, que é boca, em Guarani, e aí a gente diz juruá para boca com pelo, que é uma referência ao bigode dos primeiros brancos que chegaram aqui. Então, essa nomeação, ela varia de povo para povo, né? Mas todos os povos têm alguma palavra, algum conceito para nomear as pessoas brancas. Então, no nosso caso, é juruá, né? E nomeia não só a questão de uma pessoa de pele clara, mas também esse lugar no mundo, né? Esse jeito de ser no mundo que o sujeito branco ocupa. Então, é um pouco nesse sentido, assim, o juruá. E esse jeito de ser no mundo, esse sujeito branco, para os Guaranis, ele tem alguma característica? Vocês teriam características para caracterizar um juruá? Além do bigode? Bigode é o de menos, né? Porque o que define esse ser branco no mundo é um modo de pensar, é um modo de lidar com os outros seres, humanos ou não. Então, é um modo de se colocar no mundo, né? Então, a gente nomeia essa posição no mundo, na verdade, né? Então, é um pouco nesse sentido. Então, o branco, ele não é um branco apenas pelo tom da pele, né? Até porque nós temos vários povos indígenas que têm a pele clara também. Mas é esse branco que tem esse lugar no mundo, esse lugar de dominação, esse lugar de hegemonia, de autorreferência, né? Para o restante dos outros povos. Então, é para esse lugar que a gente nomeia o juruá. E, Janine, como é que o juruá, ou seja, o homem branco, está relacionado ao que os povos indígenas têm denunciado como etnocídio? Então, o etnocídio é uma forma de apagar nossa identidade. Dizer que a gente não existe mais, né? Que não existe mais índio de verdade. Acho que todo mundo já deve ter escutado isso, né? Porque a branquitude, ela também tem uma posição em relação a não só os humanos, como também as não-humanas. E aí, a nossa luta vem sempre com o território, né? Por entender que o etnocídio, ele é uma forma de apagamento simbólico das nossas identidades, né? Essa noção de que não existe mais índio e tudo mais. E a gente não usa índio, né? É que eu estou usando com aspas mentais, porque nós usamos o termo indígena, né? Nós somos vários povos, centenas de povos. E a palavra índio, ela aciona essa ideia de índio genérico, que está lá em 1500, que está nu, né? E aí, com esse apagamento das nossas identidades, o que acontece é que isso se alia com a questão dos nossos direitos também, né? Porque se não existe mais indígena, então o direito à demarcação das terras, que é a nossa pauta central do movimento indígena, ele também é afetado por isso, né? Então, essa ligação com a terra que nós temos, nós indígenas, ela sempre foi atravessada pelo ideal de lucro e de propriedade privada, que marca muito o modo de vida do Juruá, né? Então, desde 1500, né? Se a gente pensar nas capitanias hereditárias que aconteceram, né? Que foi um presente que a coroa portuguesa deu para esses capitães hereditários, esses Juruá. E esse presente, ele tinha gente vivendo ali, né? Tinha nós, povos indígenas, nessa terra. Então, para que essa terra fosse limpada, houve muitos derramamentos de sangue indígena, né? E a mesma política de 1500, ela se atualiza, né? Então, a gente chama de colonialidade a essa atualização da colonização, que ela não acabou, ela continua, mas com roupagens. Uma delas, atualmente, é a do agronegócio, né? E limpa essas terras em nome do lucro, com a mineração, com várias explorações, buscando o nosso extremismo junto, porque nessa terra tem gente, tem a gente lá, né? Então, o etnocídio, ele está muito relacionado à questão da terra também, né? A negação da nossa identidade com a negação do nosso direito. Janine, o Brasil, né? Ele passou por vários processos. Um dele foi o da colônia. E você falou em colonialidade. O que é essa colonialidade? Pode falar um pouco para a gente como é que ela se associa à branquitude? Ótimo. Então, em geral, as crianças aprendem na escola que a colonização acabou, né? Foi um processo de séculos atrás e que já passou. E nós, o movimento indígena, a gente tem pautado que a colonização não acabou. Ela continua. E a essa atualização do processo colonial e de colonialidade. Então, são as formas contemporâneas da colonização continuar, né? Então, vocês olharem, por exemplo, os índices do IBGE em relação à quantidade de pessoas no Brasil que se denominam cristãs, É quase 90%, né? Então, esse processo de catequização, ele está muito relacionado à colonialidade. É um dos eixos dela, né? Então, ela é muito relacionada ao que eu vinha falando antes, Porque nessa passagem, né? Da gente deixar de ser índio nesse imaginário para se tornar civilizado, o civilizado é cristão. Então, o projeto colonial, ele tem muita aliança com o cristianismo, Como um sistema de imposição e de apagamento às nossas identidades, né? Então, ele está muito relacionado. Geni, se eu entendi, o etnocídio, ele está relacionado ao apagamento da cultura, das identidades, Que é diferente daquilo que as pessoas têm chamado de genocídio, Que eu acho que é o sangue indígena no chão mesmo, como você falou há pouco, né? Pode explicar um pouco para a gente o que é, então, a diferença, esse genocídio, Que acontece há 500 anos também com os povos indígenas? Certo. Então, o genocídio, a gente usa como forma, né? De nomear essa morte direta, né? Através da fome, da violência policial, Através do envenenamento das terras indígenas, pelo agronegócio. Então, são produções de morte direta. Só que a gente não morre apenas dessa forma, A gente morre também simbolicamente, né? O nosso etnocídio, então, teria esses dois eixos, né? De extermínio indígena, pelo genocídio e pelo etnocídio. Enquanto o genocídio é uma morte direta, o etnocídio é uma morte indireta, né? Uma morte simbólica. Ele tem vários eixos, né? Tem o eixo de dizer que a gente não tem caras índio e tudo mais. Ignorando a nossa imensa diversidade fenotípica, Tem o eixo que é temporal, né? Que ele aciona a ideia de que a gente não deveria mais existir, né? Porque o nosso lugar é 1.500. Então, se a gente existe hoje, a gente está fora tanto do tempo quanto do espaço. Não é nosso lugar aqui, né? E aí a gente sente muito isso em relação a nós, né? Que somos quase metade da população indígena que vive nas cidades, por exemplo. É muito comum que achem que a gente está fora do lugar. A gente não deveria estar ali. E aí é fora de um tempo e fora de um espaço, né? Que a gente não deveria estar na contemporaneidade, né? Então, o etnocídio... Geni, isso é só uma pergunta para a gente pensar aqui junto. Isso se traduzia... Deixa eu ver se eu entendi. E você traduziria nessas frases, tipo... Ah, ele não é mais índio porque ele usa celular? Ou... Ele não é índio, ele está de camiseta e calça jeans? Tem tudo a ver, assim, né? E eu até acho interessante porque... Às vezes me falam, né? Ah, o índio em 1.500 não tinha celular. Mas os colonizadores em 1.500 também não, né? Então, é um anacronismo para qualquer etnia, para qualquer povo, né? No entanto, isso acontece especificamente conosco, né? Então, tem até uma terminologia que é indígena urbana, né? E isso é uma especificidade do etnocídio conosco, né? Porque, por exemplo, o lugar onde uma pessoa branca mora pode ser uma segunda informação sobre ela, né? Se ela mora na cidade, se ela mora no campo. Isso é uma segunda informação. Não é associado à branquitude, né? Não é uma informação racial. E no nosso caso, o lugar onde a gente vive é diretamente relacionado à nossa identidade. Então, é um tipo de geopolítica, né? Etnocida. E a gente sempre lembra que todo o território de Abiaiala... Abiaiala é como a gente chama, América Latina. A gente não gosta desse termo América porque ele é inspirado, né? No Américo Vespúcio, nosso colonizador aqui. Então, assinar esse território com o nome de quem invadiu é algo que a gente não concorda. Então, a gente usa Abiaiala para nomear América, né? Então, toda Abiaiala é terra indígena. A gente está em casa aqui, né? Não existe um fora do nosso território. E aí, é uma questão, assim, de que é muito raro, né? Que alguém associe tecnologia, associe inteligência artificial, esses termos todos que aludem, né? Algo contemporâneo, a pessoas indígenas. Então, nós temos feito um enfrentamento até epistêmico mesmo em relação a isso, né? Eu queria citar o trabalho do parente Guarani Kaiowá, Anastácio Peralta. Ele fala sobre a tecnologia Guarani do bem viver, né? Então, ele usa esse termo justamente para fazer essa atenção de que os nossos saberes também são tecnológicos. Nós temos muitas tecnologias, né? E essa afirmação, né? De que tem uma herança indígena, né? Que é muito comum a gente ouvir de pessoas não indígenas. Isso para a gente chega de um jeito estranho. Porque herança a gente recebe de quem morreu, né? Nós não temos herança. Nós estamos vivos aqui, né? A nossa existência, ela é contemporânea, né? Então, tudo aquilo que é vivo se transforma, se modifica, se atualiza. Os nossos costumes também, né? Então, a gente tem até uma frase muito comum no movimento indígena que é Eu posso ser quem você é sem deixar de ser quem eu sou. Então, a gente mantém os nossos saberes, os nossos modos de vida e também habita esse tempo contemporâneo, né? Então, quando alguém diz que a gente não está nesse tempo de agora é porque a gente é uma flor de plástico, algo que está morto, algo que tem uma herança, uma lembrança do passado. E a gente tem pautado que a gente continua aqui, né? A gente existe, a gente continua nesse território que é a nossa casa. Janine, eu agradeço muito a tua resposta porque ela nos deixa muito evidente o quanto o branco exige de um outro aquilo que não exige a si mesmo, né? Que o indígena fique há 500 anos atrás sem modificar nada para preservar aquela identidade romantizada. Enquanto, se alguém perguntar para uma descendente de alemão aqui no sul do Brasil, onde eu estou, por que você não usa aquela saia verde igual a tua avó? Ué, o tempo mudou, né? Essa resposta é uma coisa óbvia para os brancos. Então, fico muito agradecida de você deixar isso muito evidente que o tempo muda para todos, que ninguém, né? Que não é próprio dos brancos, né? O processo de mudança. Eu agradeço.